Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff participa nesta quarta-feira da cerimônia de assinatura dos contratos de concessão das rodovias BR-163 em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e BR-040 entre Goiás e Minas Gerais. Os leilões dessas rodovias foram realizados no ano passado e fazem parte do programa de investimentos em logística. A cerimônia de assinatura dos contratos será às 11h aqui no Palácio do Planalto. À tarde, a presidenta Dilma se reúne com o senador Valdir Raup e o governador de Rondônia, Confúcio Moura. E hoje também o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, assina duas portarias voltadas para o setor de rádio difusão. A primeira portaria vai definir regras para migração das emissoras de rádio AM para a faixa de FM e a segunda portaria implanta o sistema eletrônico de informações. A assinatura dessas portarias será às 11h30 no Salão Nobre do Ministério das Comunicações. Mara Kenup, direto do Planalto.